Então a grande questão é que nós temos de realmente discutir as questões sérias e econômicas, até agora nós não discutimos, ter administradores que entendam a complexidade do Brasil, que no Brasil não é uma grande empresa, uma coisa é o planejamento de uma empresa, isso é uma coisa. Outra coisa é o planejamento macro de um país, que é uma questão muito mais complexa. Então precisa ter um governo que tenha uma visão macro, que consiga entender os estados do país a curto, médio e longo prazo, e que entenda a globalização. Existem destilarias que as pessoas bebem whisky, é porque as pessoas bebem whisky que existem destilarias, quer dizer, primeiro vem uma demanda, depois as pessoas têm que competir no livre mercado para atender essa demanda. Não é mais moderno esse raciocínio. Por que não? Porque eu padronizo o padrão de consumo, eu digo a um jovem africano, um jovem chinês, um jovem brasileiro, um jovem indiano, quais são os elementos até inconscientes de felicidade, de aceitação pelo grupo, qual é a estética que ele deve ter, isso está padronizado. Mas as condições de produzir, Constantino, as condições de empreender, são dramaticamente nacionais. Primeiro, a condição de financiamento é global? Cada vez mais sim. Cada vez menos é assim, pelo amor de Deus? Cada vez menos é assim, a condição de financiamento hoje no mundo, o Brasil desconta a duplicata aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, 1,75 ao mês. Você toma emprestada 1,75 ao ano no Japão. Nós tivemos uma época que havia um planejamento que grosso modo era seguido pelos governos, até certo momento. Mas não é de hoje, desde o processo de redemocratização, nós estamos perdidos em termos de projeto para o Brasil. Se você entrar num sebo, hoje a gente compra muito pela internet, mas e é um sebo? Vai numa parte da economia e veja os livros dos anos 40, 50, 60, um número de livros nas lombadas que estavam falando sobre um projeto para o Brasil. Enorme. Nós chegamos num momento que agora não tem nada. Mas nós temos que ter um pouquinho mais de pragmatismo para falar de coisas complexas em 20 minutos. Imagina em 33 segundos, que é o que me deixaram para falar na campanha, porque querem resolver a eleição nos gabinetes. Ou em celas, o que é até pior, em certos aspectos. Vocês estão rindo, né? Resolver a vida da nação assim, subtrair o direito das pessoas se expressarem. Não aprenderam nada, mas faz parte. Então veja bem, para partir e retomar o desenvolvimento no Brasil e resolver essas equações todas, nós temos quatro tarefas óbvias. E a sociedade brasileira deveria exigir de todos os candidatos que refletissem sobre isso. Porque a serem verdadeiros os meus números e o meu diagnóstico, é disso que se trata. Então o primeiro grande e grave problema, colapso do investimento, do crescimento econômico, pelo primeiro motor que é o consumo das famílias. Sintoma, 63 milhões de brasileiros com o nome no SPC. Aqui, 63 milhões dos brasileiros são com o nome no SPC. E eles não estão aí porque são desonestos e irresponsáveis, estão aí por uma política ruinosa, uma política monetária ruinosa, que impõe ao brasileiro um juro de 486% no cartão de crédito. De 282% no cheque especial. Sem se falar nas aberrações dos crediários por aí afora, que aprenderam com anos de inflação, que o brasileiro não faz o cálculo real do efeito do juros sobre sua conta, desde que a prestação se acomode na sua renda. Se você tem 60 milhões de pessoas desempregadas abertamente ou na informalidade, aí está, é flagrante, a razão desse assunto. Segundo, o empresariado brasileiro vivencia hoje o pior nível de endividamento da história. Consequência da mesma coisa. O consolidado, passivo das empresas brasileiras, hoje são 2 trilhões de reais. 600 bilhões de reais, dos quais caminham muito rapidamente para crédito e recuperação duvidosa. Resultado prático, o sistema financeiro retrai. Ninguém mais está renovando para pagar de ninguém. Depois você tem o problema, que já foi mencionado aqui na introdução, que é o pior colapso fiscal da história do Brasil. E evidentemente, sendo esse o mais grave constrangimento, porque o outro motor, consumo das famílias, investimento empresarial, ambos colapsados, pelo que eu já disse, e vemos aí o problema do crédito, da condição de financiamento do setor público. Então, o amigo ainda anuncia para próximos dias, próximos meses, próximo ano, absolutamente já aconteceu. No Brasil, nós agora vamos começar a constranger custeio. A taxa de investimento foi 1,1% nos últimos 12 meses. Consolidando todo o setor público. É o pior da história. É o pior investimento da história. E agora nós já estamos constrangendo. Nós temos mais de 7 mil obras paradas. Mas eu estava falando de quatro motores, eu já estou angustiado aqui com o tempo, porque eu estou me afeiçoando com o auditório. O quarto motor é, já mencionado, o desequilíbrio estrutural que o Brasil tem nas suas contas com o estrangeiro. Então vejam, o Brasil está crescendo nominalmente, em cima de uma queda de 8%, 1% esse ano, 12 meses. 1% nominal de crescimento completamente estatístico, já derrubou em mais de 25% o saldo de balança comercial. Por quê? Porque qualquer crescimento minimamente expressivo, o Brasil imediatamente explode suas importações e o balanço de pagamento desequilíbrio, gerando efeito na taxa de câmbio, que esse ambiente aqui conhece, bem prático, qual é o efeito. Todos os preços relativos da economia são sensíveis a câmbio. Mudou o câmbio, muda o preço do feijão, muda o preço do óleo diesel, muda o preço da passagem de ônibus, muda o preço do remédio, muda a demanda para o salário, etc, etc, etc. Aqui estão as pistas de por onde nós vamos começar a propor ao Brasil um projeto nacional de desenvolvimento. Por quê? Porque é vã também, definitivamente, a ilusão de que se pode tanger um país com a complexidade e potenciais extraordinários e problemas terríveis do nosso, do nosso país, sem saber para onde nós estamos indo. Nenhum brasileiro sabe qual é a nossa meta em saúde, em educação, em crescimento, em renda per capita, porque não há essas metas. Qualquer empresa miúda que seja, uma bodeguinha do interior do Ceará, tem planos. Faz ajuizamento de riscos, oportunidades, quer ser o quê no ano que vem, daqui a dois anos, então o Brasil não tem plano para nada. E nós precisamos recuperar isso. Isso parece uma obviedade, mas não é trivial, porque aqui é onde se fere o primeiro grande embate ideológico. Porque, para azar do Brasil, essa nossa crise aconteceu, enquanto o mundo alimentou uma ilusão do neoliberalismo, que é a ideia de que o mercado vai resolver os problemas. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sou um admirador da iniciativa privada. Eu ajudei a industrializar o Ceará. O Ceará hoje é o maior exportador brasileiro de calçados. Não somos sede de matéria-prima, não somos um mercado consumidor. E a minha cidade de Sobral tem seis fábricas da Grandene, com 24 mil operários. Então, acabamos de fazer girar no Ceará uma mega siderúrgica, que na construção estava com 8 mil pessoas ocupadas. Então, ninguém vai me confundir. Eu sei a importância histórica da iniciativa privada para a humanidade. Porém, nunca foi exigível da iniciativa privada que ela promovesse desenvolvimento. Por quê? Porque a tarefa da iniciativa privada é garantir retorno ótimo à alocação de recursos escassos. Isso é que é a grande virtude do mercado, perseguido por uma competição arbitrada por um consumidor recentemente exigente. Ninguém melhor do que o mercado sabe fazer isso. Mas educação, saúde, desigualdade, e a própria regulação do mercado exigem um Estado rígido. Isso supõe projeto. E o projeto tem que ser nacional, não é por patriotada. Desculpe, não é por patriotada, mas o Brasil perdeu a noção, porque as condições de empreender não são globais. As condições de empreender são, intrinsecamente, cada vez pior, nacionais. Faz 10 anos que a taxa de juros no mundo rico é neutro negativa. E o Brasil está perdendo essa janela de oportunidade de ouro, seguimos com a maior taxa de juros na ponta. Sabe quanto é que cobra a Febraban, por média, os bancos brasileiros? 52% de juros. Qual é a atividade econômica que remunera 52%? O crédito dirigido do Brasil, as legibilidades de FGTS, de caridade de poupança, cobra 9%. Para uma inflação de 3% é um juro real de 6%. Qual é a atividade econômica que tem um lucro mais folgado que 6%? Na agricultura, na pecuária, na indústria, no serviço, seja qual for a atividade. Só nós temos que corrigir isso. E a razão aqui, não duvidem, é absolutamente política. Não há nenhuma explicação técnica para ser ali que está como está, e a taxa na ponta ser o que é. Nenhuma explicação a não ser comportamento de cartel. 37 bilhões de reais foi a receita de tarifas do sistema financeiro brasileiro nos últimos 12 meses. E em regime não inflacionário, o dinheiro que entrou aqui saiu da colar. Antigamente o dinheiro que saia daqui chegava em vários acolars, nominalmente. Agora não. Sem inflação, o dinheiro entrou num canto e ele saiu de outro. E o que é o outro? É o Estado Nacional Brasileiro montado para transferir renda de quem produz e trabalha para o rendismo. E esse é o debate, concretamente. Por que nacional? Porque a condição tecnológica não é global. Por que nacional? Porque a condição de escala, é só vocês imaginarem, começaram a chegar as megacorporações americanas na indústria da construção pesada ou da construção de condomínio. Não fica uma, meu irmão. O cara se financia a zero. A zero. E vem para o Brasil, não é? O que se deixar, simplesmente destrói. A China vai escolher qual é o setor que ela vai matar no planeta Terra. Calçados, por exemplo, o Brasil, o Rio Grande do Sul, tinha 60% do mercado de calçados da Europa há 20 anos atrás. Hoje o Brasil tem 12% do mercado da Europa. E não fica um. Aonde a gente for deixar que essas assimetrias competitivas sejam arbitradas pela imprudência ideológica e não submissas a um projeto nacional, isso não é fácil. Não é trivial, mas é do que se trata. E aí nós chegamos ao ponto em que esse projeto precisa anunciar as respostas para aquelas quatro grandes interdições. Ajudar as famílias, ajudar as empresas, ajudar a organizar as finanças públicas e desenhar uma política industrial e de comércio exterior que reindustrialize o país de maneira que nós temos equilíbrio nas contas externas e temos estabilidade no tempo para o valor da nossa moeda. Saindo desse stop and go, que nós estamos, cresce, quebra, cresce, quebra, porque de 80 para cá o Brasil cresce 2% ao ano em média. Não é um problema de Chico Manel ou Rosa, é um problema de estrutura, de projeto, de modelo. De um ano 80 para cá o Brasil cresce 2% ridículos ao ano. Lembrando que a população no mesmo período cresce a 1,7% ao ano. Ou seja, o per capita no Brasil praticamente estagnou, 0,4% de crescimento per capita. Sabendo que no nosso país 5 brasileiros têm a soma da riqueza de 100 milhões de nacionais, nós vamos ver que esse crescimento de 0,4% está absolutamente concentrado. E a concentração não é só injusta para a nossa formação cristã. A questão da escala, por exemplo, na economia, no capitalismo moderno, se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa se afirma na renda. E nós temos uma visão completamente vesga de destruir a renda do povo e esperar que nossas empresas vão bem. Não há nenhuma chance disso acontecer. E isso tudo é o que eu quero ajudar o Brasil a compreender, a aclarar, e vou botar os números nisso tudo. E evidentemente eu quero ser fiel ao que é o tempo. E me disponho a tentar responder questionamentos, suprir as deficiências, mas eu quero obedecer ao tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Obrigado. Obrigado.